Eunice Mascarenhas, uma das parceiras e promotoras deste evento inédito, que poderá ser anual, reunindo empresários cabo-verdianos de diferentes latitudes, tem boas perspectivas para este evento de conexão. Está tudo a postos para a realização do primeiro Salão Internacional das Empresas da Diáspora Cabo-Verdiana em Paris. Uma das parceiras e promotoras deste inédito evento, Eunice Mascarenhas, perspectiva um bom evento na capital francesa. A expectativa é bastante boa, está a ultrapassar o que nós tínhamos programado por uma primeira edição e saindo muitas empresas da questão da pandemia e toda esta conjuntura de dificuldade, está a superar bastante a nossa expectativa. Agora tivemos que fechar a participação das empresas e acho que sim que está a correr muito bem e aqui a ideia é que seja uma primeira vez, mas que seja depois realizado anualmente. Estamos, o objetivo desta feira, como disse muito bem, é fazer aqui um networking entre as empresas cabo-verdianas, as instituições cabo-verdianas e as pessoas e empresários que estão na diáspora. A presença do governo neste evento organizado pelo setor privado prende-se com o facto de se querer criar e estreitar pontes entre os empresários cabo-verdianos na diáspora com as instituições cabo-verdianas a nível central e municipal. Apesar de ser um evento privado, como disse muito bem, mas nós temos muitas instituições, aliás, para nós criarmos a nossa empresa, qualquer conexão a nível burocrático que as empresas necessitam têm que passar pela cúpula do Estado, com certeza, e do governo. E o que nós queremos aqui é trazer e conseguimos trazer estas empresas para dar a informação à diáspora que queira investir em cabo-verdianas. Porque, como sabe, muitas vezes a grande preocupação da diáspora é dizerem que quando chega ao país não tem as informações consolidadas e são enviadas cada um para um departamento que às vezes não condiz. Então, nós trouxemos estes departamentos a Paris para que estejam em loco aqui, darem formação a estes empresários que queiram investir em cabo-verde. Por isso, tinha toda a lógica o governo de cabo-verde estar presente. O que se pretende é que haja um canal de comunicação e interação privilegiado entre o setor empresarial cabo-verdiano na diáspora com as diferentes instituições cabo-verdianas que informam o setor empresarial de cabo-verde.